Pensando na saúde e bem-estar das grávidas, como a fisioterapia pode ajudar a minimizar o impacto gerado pela mudança física e estrutural que elas sofrem no corpo durante esse período? Valnice, como você mesmo falou, a grávida sofre alterações no corpo por causa da mudança do centro da gravidade, aumenta a barriga, a grávida não tem mais o centro da gravidade. Então assim, o corpo todo muda, ele sofre alterações com dilatação, com inchaço, edema, a gente tem a ação dos hormônios que dilatam para depois favorecer o parto, então dilata as articulações, pode favorecer a dor. E a fisioterapia entra nessa fase para poder tanto ajudar a amenizar as alterações que a gravidez traz por si mesmo, não só em forma de tratamento, como também em forma de prevenção. Não é que quer dizer que a grávida precise procurar a fisioterapia somente no caso de dor. Essa visão tem mudado muito, tanto na fase de tratamento quanto prevenção. Então assim, dependendo se a grávida vai querer o parto normal ou a cesárea, ela pode optar o tratamento como fisioterapeuta. Ela busca, pede uma avaliação para poder tanto reduzir os incômodos causados pela ingestação, porque gestação não é um estado de doença, né? Ela é um estado de saúde, né? De vida, né? Então assim, tem que ter esse cuidado especial, né? Então se a grávida quer ter o cuidado com o seu corpo, melhorar a sua mobilidade, melhorar a sua resistência, né? Durante a gravidez, pode estar se sentindo cansada, né? Ver quais fatores que podem estar causando isso. Então se ela quer também ter uma qualidade de vida, ela pode procurar, né? Tanto para os casos de dor, quanto para a prevenção de alguma coisa que possa estar relacionada à gravidez. O fisioterapeuta pode, por exemplo, ajudar a grávida, né? Porque quando a barriga cresce, costuma ter algumas dores, né? Nas costas, por exemplo. Sim, isso. O fisioterapeuta vai saber, indicar qual exercício que pode ajudar essa gestante, né? Isso mesmo, isso mesmo. É, ele vai, e assim, com isso, com esse tratamento, com... Porque não é só o tratamento, né? Como eu falei, ele também, ele vai melhorar a conscientização corporal da gestante, né? Às vezes ela não sabe o que é contração, o que a musculatura abdominal pode fazer, né? Ajudar na hora do parto. Então aumentar essa conscientização, fortalecer a região do perímetro, Que é a musculatura que sustenta toda essa gravidez, né? Aqui no quadril. Então, assim, ela vai ajudar, ele vai ajudar nessa conscientização como um todo Para que na hora do parto, né? Ou então no pós-parto, ela possa desfrutar melhor, né? Do neném que vai vir aí. Então, o fisioterapeuta é aquele profissional que pode ajudar tanto na gestação, quanto na hora do parto também. Sim, ele tem... E no pós-parto, né? No pós-parto também. Ele tem participação nessas fases, né? Dependendo do objetivo de cada grávida, né? Da indicação do médico também, né? Que é muito importante a avaliação, liberação. Mas também ela pode ter a sua busca mesmo por vontade própria de estar querendo cuidar da sua saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí